Mantero apenas sonho, hoje podevo desfrutar A favela puxa o bonde, é só menor disposição Crescido veio da lama, maloqueiro sangue bom Ele cantou a quebrada, com o seu talento raro E foi se destacando, guerreiro mente blindado Virou o comentário, na banca dos vagabundo E até ela se emociona, me ver desbravado o mundo Vai derrubar a gasolina E para o mundo Várzear, quebrada, a gasolina Várzear Póra Várzear 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 E Várzear Várzear E aí Vamos! 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 Vem morena! Vem morena! Vamos! 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 Se você é bom, são feitos os dinheiros que ser famílias agora nasceram Se você é bom, são feitos os dinheiros Se você é bom, são feitos os dinheiros que morreram Se você é bom, são feitos os dinheiros Se você é bom, são feitos os dinheiros Se você é bom, são feitos os dinheiros Salve, salve família, assim ficamos com mais um videozão pra vocês Vamos juntos? Salve, salve família